Nesta videoaula, veremos como utilizar a barra de navegação do Moodle para acessar de forma rápida as várias páginas do ambiente. A barra de navegação fica localizada na parte superior de todas as páginas do Moodle, abaixo do logotipo que aparece no topo da página. A barra de navegação serve para você acessar de forma rápida as páginas que você percorreu desde o meu Moodle até a página atual. Na barra de navegação é mostrado o caminho das páginas que você percorreu na forma de uma lista de links. Cada um desses links levará você para uma das páginas do caminho percorrido. Esse caminho sempre se iniciará no meu Moodle, que é a página inicial que você precisa acessar para poder acessar qualquer outra página do Moodle. Observe que o link para o meu Moodle é o primeiro link da lista e que aparece com o nome Campus EAD. À medida que você vai percorrendo as páginas, o caminho na barra de navegação vai sendo alterado. Se você quiser voltar para qualquer uma das páginas que aparecem na barra de navegação, basta clicar no link correspondente à página que você quer ir. Por exemplo, se você quiser voltar para o meu Moodle, basta clicar no link meu Moodle que aparece na barra. Pronto! Agora você já aprendeu como utilizar a barra de navegação do Moodle.